Porcelanato líquido. A primeira coisa que a gente precisa entender é que porcelanato líquido não é porcelanato. Não é feito de porcelanato e de porcelanato só tem o nome. Ele é feito de resina. No meu ponto de vista, ele é uma alternativa para quem quer renovar o ambiente, já que ele pode ser colocado em cima de alguns revestimentos. Mas ele não é um revestimento barato, como pensam. A sua aplicação não é fácil e exige, sim, um profissional especializado. Isso se você não quiser ter dor de cabeça, lógico. Ele pode ser colocado sobre bancada, mas nada de colocar a panela quente sobre ele, tá? Tem a vantagem de não ter um rejunte, mas como desvantagem, se cair um objeto pontiagudo, pode marcar sim. Não colocaria em ambientes que pega sol direto. Para quem quer fazer um ambiente temático, colocar marca embaixo, é uma alternativa interessante. Em resumo, é mais uma alternativa de revestimento. E não precisa ser colocado apenas em piso, pode ser colocado em parede também. E aí, você colocaria na sua casa? Me conta se você tem, qual foi a sua experiência? Espero que tenha gostado. Se você não me conhece ainda, sou Roberta Grau, arquiteta, trabalho com projeto de arquitetura de interiores, focado em otimização de ambientes.